Música Bem-vindo a Salvador! Parece até a letra de música, viu? A primeira capital do Brasil é uma das cidades mais negras do nosso país. Vou te contar um pouquinho sobre nossa capital, a quarta cidade mais populosa do Brasil. Com 2,9 milhões de habitantes. Gente pra dedéu! Você com certeza vai falar da nossa culinária e do maior carnaval do país. Mas saiba que aqui também é um local de muita luta e resistência. Bora conhecer um pouquinho mais da nossa terrinha? Quando eu tinha 5 anos eu entrei na capoeira, minha mãe olhou pra mim e me falou Cuidado com a rasteira, completando 10 anos eu resolvi fazer balé. O meu pai desconfiado, esse menino vai ser mulher. Chegando às 15 anos eu resolvi comemorar. O povo já dizia, ele vai se revelar. Completando 20 anos eu resolvi jogar basquete. Agora eu sou reconhecida como a rainha dos moleques. Agora eu estou com 27 e tenho história em Salvador. Sou Fabete Ragatone, a boca de motor. Música Sou o idealizador da primeira parada LGBT, que é a margem da Cidade Baixa. Que é considerada uma das melhores paradas hoje aqui na Bahia. Sou uma pessoa simplesmente essa aqui. Se tirar sem porção, simplesmente Fabete, a boca de motor. O boca de motor foi uma composição como eu já cantava com algumas bandas aqui de Salvador. E ficou, poxa, ele fala, pega o microfone e parece um motor que não para de falar. Aí eu peguei, juntei uma coisa com outra e disse, é meu nome vai ser Fabete, boca de motor. A voz em vez do gueto de Salvador. O futebol entrou na minha vida através de meu pai, né? E eu sempre ia com ele para os jogos, acompanhar a atuação da arbitragem. E aquilo me cativou, me conquistou. Eu fiz um curso pela Federação Baiana de Futebol e pelo Sindicato Baiana de Futebol. Existe um preconceito muito grande dentro do futebol. E eu já sofri esse preconceito. Até hoje sentindo na pele, porque eu ia desistir da arbitragem por causa desse preconceito. E graças a Deus eu vejo assim, o futebol e a arbitragem LGBT, né? No caso, ser gay no futebol, é uma forma muito dura de a pessoa se assumir. Porque quando a pessoa se assume, parece que as portas se fecham e não pode ser assim. Eu acho que as pessoas não podem estar julgando as pessoas pelo gênero, pela sexualidade, pela cor. Em si, pelo trabalho. E eu sei que eu sou um bom profissional. Quem é que imaginar nunca que nós teremos dentro de um estádio de futebol um espaço masculino, repleto de preconceito, uma torcida gay. Tem animadora de torcida que está lá, que é mulher transexual. Tem as meninas legis que estão lá. Isso é muito forte. Olá, eu sou o Gênios Coutinho, sou sou outro atrapolitano, tenho 46 anos. Sou ativista LGBTQIAP+, moro em Salvador. E junto com os outros parceiros LGBT aqui da cidade, a gente faz essa assina da arte, da militância, da visibilidade, da luta por direitos e a ocupação de espaço na nossa cidade. O 2T3 surgiu em 2009 na universidade, né? Eu estudei letras, tinha uns amigos e a gente começou a implementar essa coisa de falar sobre diversidade na universidade. E aí eu convidei dois amigos, vamos montar um site. Porque a gente via falar muito dos outros estados que tinham seus veículos, mas que a gente não tinha um veículo na cidade que falasse para a comunidade LGBTQIAP+. E aí nós montamos um site, foi uma coisa pequenininha, e ela foi crescendo, foi crescendo. Então, ser negro, gay e periférico nessa cidade, meu amor, é um inferno. Porque as possibilidades e oportunidades são mínimas. A gente ainda ouve hoje, em 2022, uma expressão, um negão desse viado. Qual é o problema dele ser viado, ser gay ou ser LGBT? O negro não pode? Que história é essa? Então, assim, há oportunidades para a comunidade LGBTQIAP+, negra e periférica, que eu falo periferia mesmo, porque quem está num lugar de privilégio não vive a dor de ser um LGBT negro na periferia. Mas, por outro lado, é bom também, porque nós temos as nossas resistências negras, que são as bichas poques, que as gays dizem assim, ah, são as efeminadas. É a bichinha, mas é aquela bichinha preta, poque, da periferia, que rompe essa bolha e que sai do bairro dela, lá no subúrbio de Salvador, com o cópete dela, com o shortinho, com o sapato colorido e que ela vem para o centro, sendo quem ela é, sem ter medo da violência daquela periferia, nem dos olhares tortos da sociedade. Isso se chama, sabe o quê? Coragem. Vivemos na cidade da alegria, do carnaval e da festa, que todo mundo quer vir, mas a gente precisa que essa cidade nos acolha para que a gente possa lhe receber da mesma forma que nós fomos cuidados nessa cidade. Olha só, nos anos 80 e 90, em Salvador, a cena LGBT, que é a Pemace, que na época não era LGBT, era a GLS, Gays, Lesbos e Simpatizantes, que era comumente usada muito pelo setor de turismo, né? Você tinha como referente de cena LGBT a Carlos Gomes, que é uma rua que nós LGBTs a instituímos como uma rua gay, mas lá tem a rua, a esquina do arco-íris, que ainda é um pouquinho pequena, mas você tem ideia, nós tínhamos em média 20 a 25 bares. Eu queria passar para as pessoas que Salvador tem todos os problemas, como toda cidade tem, porém nós somos uma pessoa acolhedora, nós somos pessoas do bem, nós somos solidários, nós somos próximos, nós somos tudo de bom. Então você que não conhece, venha conhecer Salvador. Eu acho que o que as pessoas têm que conhecer na vida de Salvador é viver a cidade. Não deixar de ir ao Porto da Barra, que é a praia LGBTQIA+. Domingo nós temos o sofá da Hebe, que é onde todas as gays estão lá. Na verdade é uma bola a estrada da praia, do Porto da Barra, que nós intitulamos de sofá da Hebe. Se for na temporada de verão, o que o gay não pode deixar de ir é no cortejo afro, que é um bloco afro que há predominância LGBTQIA+. Os héteros ficam lá de boca aberta, porque é muita gente bonita. Obrigado. Obrigado.